Fala galerinha, aqui é o André Oliveira mais uma vez na área, depois de um longo tempo aí sem postar alguns vídeos, alguns gameplays, devido problemas com a internet, estou de volta. E dessa vez uma dica super valiosa galera, uma dica valiosa que eu consegui obter jogando aí com a ajuda também de alguns parceiros que me deram umas dicas aí de classe e que faria com que eu pudesse me antecipar aos meus adversários, tendo em vista que eu não tenho, como já falei em vídeos anteriores, eu não faço uso dos headsets daqueles que você consegue ouvir tudo, ouvir passos e etc. Eu uso apenas fone de ouvido e mesmo com fone de ouvido é possível sim você ouvir os passos dos adversários. Cara, isso pra mim é fundamental, é importante, é muito valioso pra mim, entendeu? Porque você vai conseguir galera, você consegue se antecipar aos seus adversários, entendeu? Então nesse vídeo aí, nesse vídeo de fundo, é uma partida que foi gravada, não foi vídeo ao vivo que eu já fiz anteriormente, prometo até postar mais vídeos ao vivo aí, posteriormente jogando com inscritos e até... Mas, mesmo assim, não perde o brilho da informação, a valiosidade da informação que eu vou passar a vocês. Ou seja, eu tô jogando aí, peguei um TDM, um mata-mata-equipe, um mapa-combine, armacuda e tal, de boa na lagoa. E, os packs, eu botei acessórios, vamos lá, vamos pelo acessório. O acessório, que eu acho também muito importante, é sacada rápida, empunhadura e com macuda, é uma arma que cospe bala também, né? Atira... tem pouca munição no pente e atira um pouco rápido, então ela descarrega fácil. Então eu botei carregador estendido, apesar de gostar mais de carregador rápido. Mas, isso aí é a preferência de cada um. Eu tô falando o que eu tava usando e nessa ocasião eu tava usando esses acessórios, esses atletas. E os packs é o que faz a diferença. Os packs, galera, demora a liberar eles, mas... É no nível 50, leva os 50 que libera. Mas aí, você vai poder equipar assim. Tem lá, um packs da vantagem 3. Dois packs que você vai usar e você vai conseguir fazer a diferença, mesmo com fone de ouvido. E se você tiver um headset bom, vai ser melhor ainda pra você, vai melhorar seu desempenho. Que é o pack de consciência. O pack de consciência, ele vai fazer com que você ouça mais facilmente os passos e movimentação dos seus inimigos. E o outro pack é a vantagem 3 também, que é o silêncio mortal. O silêncio mortal, ele vai ter uma função que vai silenciar o seu movimento. Vai silenciar os seus passos. Então, quando você estava correndo, escutando você correndo, o seu personagem correndo lá e fazendo aquele barulho lá, você... Poxa, você não vai mais ouvir isso. Porque atrapalha você escutar seu próprio passo e quando vem outro, você já não sabe o que é. Então, quando você silencia o seu, já vai dificultar para os seus inimigos saber quando você está se aproximando deles. Já é uma vantagem, porque ele não vai saber quando você vai estar chegando. Entendeu? E quando você não ouve os seus próprios passos, o seu ouvido fica mais sensível a ouvir qualquer barulho que... Qualquer barulho de passos, de tiro, de granada, que acontecer perto de você. Entendeu? Eu não sei se aí, nesse vídeo, vocês vão conseguir ouvir os passos. Mas, se você estiver fazendo uso, pelo menos, de um fone de ouvido, centro de celular, qualquer, você vai estar ouvindo o passo. Então, eu achei essa informação valiosa, eu achei que isso aí é muito importante. Depois que eu pude desbloquear esse pack, ou até quando dei prestígio, eu desbloqueei ele permanentemente, o silêncio mortal. Porque melhorei muito o meu rendimento no jogo. Então, aí eu já tinha escutado ali, os caras viram. Na verdade, é um equívoco comigo. Aí eu já tinha visto no VANT, que tinha mostrado que o respaldo dos caras eram ali. Então, eu já fui certo ali. Mas, muitas das ocasiões, eu ouço os passos e me antecipo. Eu sei por onde os caras vêm, eu sei o que eu tenho que fazer, entendeu? Nesse caso aí, eu sabia, eu sabia, eu escutei, eu vi que o cara tinha, eu estava vindo gente aí. Só que o cara roubou a minha, a escuta, o cara foi o rapa ali, né? Bastante, bastante egoísta, o cara foi ali, não deixou nenhum aqui pra mim. Fiquei, fiquei chateado com esse cara aí. Mas, é brincadeira, galera. Então, velho, façam uso desses equipamentos, desses packs. Use silêncio imortal, use consciência. Desbloqueie ele, desbloqueie permanentemente ele. E testem, testem, testem porque vale a pena. É bom, é bom. E vocês não vão se arrepender. E depois, vocês comentem no canal aí, digam se gostou, se realmente funciona, se não vale a pena, se você tem uma dica melhor. Mas, é isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado da informação e eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu sou o André Oliveira e estou ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu comentário. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui.